Olá pessoal, bem-vindos todos ao link, ao nosso painel, vai ser muito incrível, eu tô muito animada de estar aqui. Eu sou a Mariana Pesarini, eu sou uma mulher branca, dos cabelos ruivos, compridos na altura do peito, tô usando uma camiseta azul marinho com as divas da tecnologia escritas aqui embaixo, a Lovelace, a Hopper, a VON e eu, e aqui com o logo da programaria logo embaixo. Tô usando um óculos de armação marrom, um fone de ouvido com um microfone e atrás de mim tem uma parede branca. E eu tô aqui pra esse painel incrível de tecnologia como ferramenta de inclusão, com duas pessoas maravilhosas que eu tô assim, mega honrada de estar junto, que é a Ana Gouveia, que ela é a Accessibility Program Manager no PicPay, e o Diego Consenção, que é consultor de acessibilidade. Então eu vou pedir pra eles se apresentarem e se autodescreverem. Vou começar pela Ana, né, pra gente não perder a ordem alfabética, né? Então vou pedir pra Ana começar se descrevendo e contando um pouquinho de você, e aí depois vai pro Diego. Oi, gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Esse nome em inglês, bonito, Accessibility Program Manager, quer dizer que eu sou analista em acessibilidade. E agora também dando meus pitacos como consultora em audiodescrição. Deixa eu tentar fazer a minha, porque é sempre difícil falar da gente, né? Sou uma mulher branca, também de cabelo ruivo, um castanho avermelhado escuro, cacheado, comprido, passa da metade das costas, tô com uma blusa branca, com o braço todo de renda, e atrás de mim um fundo branco também desfocado, e esqueci de falar, estou com um batom rosa belíssimo, inclusive. Eu sou uma mulher cega, tenho baixa visão severa, na verdade enxergo realmente muito pouco. Eu uso tecnologias assistivas o tempo todo, já há uns três anos, quando a minha visão começou a degringolar, a gente fala que ficou realmente muito difícil de enxergar. Eu uso leitor de tela, eu ainda consigo usar o mouse, mas em geral eu uso leitor de tela, modo escuro, e as lentes de aumento, né? Zoom, enfim. Trabalho há quase um ano no PicPay como analista de acessibilidade, e venho estudando acessibilidade desde o ano passado, que foi quando eu tentei fazer minha migração de carreira para UX, mas não deu muito certo. Depois a gente fala sobre isso um pouquinho. E tu, Diego, me conta de ti. Oi, gente. Eu não sei que horas vocês vão assistir essa conversa. O pessoal que está aqui no link vai estar ao vivo, mas depois isso vai ser disponibilizado para a comunidade. Então, poxa, que bom receber esse convite para falar com duas pessoas sensacionais, Mari, Ana. Eu vou começar fazendo minha descrição. Eu sou um homem negro, de rosto arredondado. Eu tenho os olhos verdes, cabelo cortado bem baixinho. Estou usando um fone de ouvido azul e estou vestindo uma camisa azul e branca. No fundo, deve estar parecendo um pouquinho do meu armário, mas está tranquilo. Isso aí faz parte. Eu tenho 33 anos. Sou nascido no Mato Grosso do Sul, mas com menos de um ano já fui morar no Rio de Janeiro. Então, dentro do lugar onde eu nasci, as pessoas não me reconhecem como um nativo. As pessoas me chamam, inclusive, de carioca. E eu também me sinto carioca para caramba. Eu acho que isso é bem fácil de perceber. Estou trabalhando com acessibilidade tem dois anos. E dentro desses dois anos, eu pude ter algumas experiências muito bacanas que me fizeram apaixonar cada vez mais pela área. e sempre em busca aqui de acessibilizar esse mundinho aí, porque a coisa realmente não está do jeitinho que deveria estar. E a gente está aqui para isso. Perfeito. Aliás, eu tinha esquecido de me apresentar também. Eu sou a Mariana Pesarini. Eu sou CEO, diretora de operações na Programaria, que o que a gente faz é trazer mais mulheres para a tecnologia. E muito obrigada, Ana e Diego, por terem se apresentado para a gente começar esse painel. E eu queria até... O nome do nosso painel é Tecnologia como Ferramenta de Inclusão. Acho que vai ser muito legal ter essa conversa de como que a gente consegue fazer da área essa ponte, não só uma ponte de aceleração para as pessoas que estão na área, mas também uma ponte de construção para um futuro mais inclusivo, um futuro mais diverso para todo mundo. E aí, aqui na Programaria, a gente gosta muito de falar que o futuro está sendo escrito em linhas de código. E aí, eu acho que tem duas perguntas. Quando a gente fala isso, é porque é isso, né? A tecnologia que vai traçar os novos caminhos, né? A tecnologia que vai mostrar para a gente quais são os próximos passos da humanidade. E quando a gente fala que ele está sendo escrito em linha de códigos, eu acho que tem dois pontos muito legais, muito importantes, antes que eu queria conversar com vocês, que eu acho que o primeiro é o fato da tecnologia ser o futuro em si. Então, o que estamos escrevendo nessas linhas de código? E um segundo ponto de quem está escrevendo essas linhas, né? Então, vindo por esse primeiro ponto de o que a gente está escrevendo, né? Eu queria saber de vocês, que são especialistas nessa área, como que a tecnologia pode ser usada como ferramenta de inclusão para as pessoas? E qualquer um que quiser começar agora, pode começar. Vai, Diego, vamos alternar. Muito bom. Então, Mari, a sua pergunta é muito pertinente, porque se nós fizermos um balanço histórico de como as pessoas com deficiência começaram a navegar na internet, eu consigo agora fazer um apanhado pela minha memória, e eu me lembro, eu vou usar o meu exemplo pessoal para tentar ilustrar esse caminho. O que acontece? A primeira vez que eu vi um computador foi pelos idos de 1996, um amigo do meu pai havia feito uma comissão para fora do Brasil, e quando voltou, voltou com o computador. Chegamos na casa desse cara, e eu fiquei encantado com aquele trem, só que eu enxergava um pouquinho, e aquela tela azul, aquela coisa azul assim, com as coisas passando, eu não sabia exatamente o que estava passando, mas aquilo era legal. Eu falava assim, nossa, mas que legal, a pessoa senta aqui, né? mexe no teclado, quer dizer, em 1998, eu vi esse mesmo computador, já na escola que eu estudava, eu morava no Rio Grande do Sul nessa época, e foi a primeira vez que eu vi um computador falar, que foi pelo sistema dos Vox, na escola José Álvaro de Azevedo. E aí eu falei, meu Deus, mas que coisa maravilhosa e tudo mais. em 2000 a gente se muda para o Rio Grande do Sul e voltamos a morar no Rio, no caso, e aí eu passo a ter contato maior com o computador, porque eu fui estudar no Instituto Benjamin Constant, passei dois anos lá, e aí eu pude realmente entender como é que funcionava, aquela coisa toda, e foi quando eu realmente comecei a usar os computadores, e então, ao longo, outras deficiências, e aí se a gente pegar, por exemplo, o meu caso para ilustrar outras deficiências, elas tiveram um avanço um pouco mais tardio, porque você vê, para a pessoa cega usar um computador, precisou um programa de leitura de tela, que era o dos Vox, que não era um, veja bem, o dos Vox, ele não era só um programa de leitura de tela, ele era uma espécie de subsistema dentro do Windows, porque você tinha tarefas muito específicas, era como se você abrisse um sistema dentro do sistema, porque ele tinha clientes de tudo, cliente de e-mail, um navegador próprio, que não interagia com o conteúdo responsivo, ele só podia ler aquilo que fosse texto, todo o conteúdo textual que estava na web podia ser lido, depois ele avançou e conseguia interagir parcialmente com conteúdos multimídia, mas vejam vocês, a partir dos anos 2000, você conseguia ali, com dois votos, acessar um site de notícias. Um menino de 12 anos não se interessa muito para essa coisa de notícias, mas me fez interessar justamente pelo fato de que é o que podia se ter, então era um barato você, de repente, acessar o site de notícias, bater papo com outras pessoas, a gente tinha um aplicativo dentro do dos Vox chamado Papo Vox, e era com aquilo que a gente conversava, a gente conversava, obviamente, com outras pessoas cegas, mas era a ponte que nós tínhamos com outros lugares do mundo, nós estamos ainda numa época em que a ligação telefônica era muito cara, a gente fazia, marcava o horário para se falar nas redes sociais, depois, no Papo Vox, você tinha que usar o sistema discado, vejam vocês, a gente tinha que usar, e não era qualquer pessoa que podia ter um computador, então foi uma coisa, assim, incrível, tudo isso para dizer que a responsabilidade histórica que a internet tem com a tecnologia, ela vem quase desde o início, a W3C, inclusive, diz que a internet foi pensada para ser acessível, e, ao longo do tempo, foram se colocando medidas e movimentos para que realmente essa web fosse acessível, porque depois que nasceu a internet, nascem os produtos que são pertinentes à internet, e quando você tem produtos, você tem pressa de vender, de alcançar o seu público, que algumas coisas vão ficando pelo caminho, e a acessibilidade foi uma delas. Nossa, pode ir, Ana, desculpa. Não, vai, pode falar depois, eu sim. Não, eu ia só dizer que é muito real isso, a tecnologia, o conceito de tecnologia, antes até tecnologia simples, porque tudo é tecnologia, garrafa é uma tecnologia para você conseguir colocar água dentro, é para ela facilitar a vida de todas as pessoas, para dar acessibilidade às pessoas, a fazer outras coisas, a fazer as coisas de maneira mais eficiente, de trazer melhores resultados. Então, faz, nossa, muito sentido essa dívida histórica que você traz mesmo, porque é isso, é sobre o conceito de tecnologia, antes dela ser tecnologia de computador e tudo mais, a tecnologia como facilitadora da vida das pessoas. Muito legal. E você, Ana? Eu queria traçar um paralelo com a tua primeira fala sobre linha de código, a linha de código que está escrevendo o futuro, a tecnologia assistiva digital, ela se alimenta de linha de código. Um troço mal codado, vamos usar esses termos assim, reflete na falta de acessibilidade que o Diego trouxe. E um código bem feito pode ser apropriado a um sintetizador de voz para qualquer pessoa poder olhar para aquela caixinha redonda que eu não vou falar o nome e dar um comando, porque daí uma pessoa não letrada pode consumir notícia. Uma pessoa estrangeira que ainda não domina o idioma escrito pode consumir conteúdo. Eu que não enxergo, posso fazer um monte de coisa, inclusive daqui a pouco eu vou pedir para ela aumentar o meu LED que a luz está ficando fraca. Quem enxerga vai parar de me ver. a gente com linhas de código bem feitas, óbvio, um design bem feito, um conteúdo bem feito, porque nada é uma coisa só. É o conceito do A11Y, né? Deixa eu, né? Volta um pouquinho na explicação. A11Y, accessibility, né? Tem 11 letras que separam o A do Y. E isso traz esse conceito de fazer junto e que precisa de pelo menos um e mais um, porque acessibilidade é sobre pessoas. É sim usando a tecnologia a favor das pessoas e seja essa tecnologia a garrafa, seja essa tecnologia a Ecodot, o celular, que hoje o celular, agora também um celular Android que tem um custo mais acessível. A gente pode abrir a câmera, usar ali um aplicativozinho, ele pode ler placas para pessoas. Seja essa pessoa o Diego ou a Alana que não enxergam, seja essa pessoa a minha tia que é pouco alfabetizada, seja essa pessoa alguém que está com a pupila dilatada e não está conseguindo ler. É para qualquer pessoa. É só a gente saber fazer o bom uso da tecnologia, contando com a linha de código, né Mari? Nossa, perfeito. Perfeito, perfeito, Ana. É muito isso, né? Tipo, como que a gente faz para usar essa facilidade que a gente tem, as tecnologias, as linhas de código, para que todo mundo tenha acesso às coisas, né? Para facilitar a vida de todo mundo. Perfeito. E aí, voltando para aquilo que eu falei, né? Das linhas de código, então indo para esse segundo pilar, né? Então, a gente já traçou aqui o porquê. É lógico, né? Que a tecnologia tem que ser acessível até por uma dívida histórica, até pelo seu próprio conceito, né? E quando ela é bem feita, ela pode ser, sim, acessível para todas, né? Para todos. Então, quando a gente está fazendo a tecnologia, pensando em todas as pessoas, a gente consegue fazer uma tecnologia para todas as pessoas, eu trago a outra pergunta que é quem que está escrevendo essas linhas de código, né? Tipo, quem são as pessoas? Porque a gente acaba percebendo muito que são as mesmas pessoas que estão construindo o nosso futuro. Então, eu acho que é aí que entra o nosso papel, né? Principalmente o papel de vocês como influenciadores mesmo de acessibilidade, que trabalham com tecnologia, que têm essa carreira aqui, né? Então, o que eu queria perguntar para vocês é como que as carreiras de tecnologia, elas podem causar um impacto positivo na vida das pessoas que sofrem com essa falta de inclusão? E aí, se vocês quiserem contar um pouquinho da jornada de vocês, como que a tecnologia interferiu de maneira positiva na jornada de vocês, tanto na jornada de carreira profissional, como também na jornada de pessoas, né? De construção. A gente vai crescendo, virando adulto, né? Se construindo como pessoa. E aí, você quer começar, Ana? Começo, sim. É muito engraçado falar isso, porque, assim, é mandatório que tenha, assim... Grupos são rotulados, tá? Vamos começar nesse conceito. Porque a gente, conseguindo rotular grupos, a gente consegue fazer intersecção desses grupos e, assim, a gente consegue trazer combos de pessoas. Porque a gente também não vai ser apoliana de achar que em um time de UX writing, a gente vai conseguir ter todas as referências, todas as minorias, todas as pessoas menos representadas, todas as cores, todos os gêneros, todas as nacionalidades. Não dá. A gente tem que ir trazendo recortes, né, gente? Não vamos se iludir. Só que daí, como é que o Diego e eu, a gente consegue chegar aqui, por exemplo, em times de design, como consultor, isso e aquilo, e usando só o nosso exemplo, para trazer a nossa vivência de pessoa cega, daí agora trazendo o meu caso, para dentro de um produto, que foi o caminho que o PicPay escolheu, por exemplo. Não estou aqui falando em nome da empresa, né? Deixa eu reforçar. Estou aqui falando como uma pessoa que, uma pessoa que é uma pessoa que, por acaso, trabalha em uma empresa. Que, por acaso, é o PicPay. A escolha da empresa foi. A gente precisa melhorar a acessibilidade. É uma empresa do ramo financeiro. Isso tem que ser acessível. A gente tem que pensar em pessoas desbancarizadas, em todas as pessoas. O Brasil é muito grande. O mundo é muito grande. A gente tem que pensar em todo mundo. Vamos trazer um time de acessibilidade. Isso aconteceu em... Esse movimento começou em agosto do ano passado e o time se formou. Estamos lá com muitas vitórias. Obrigada. O que me levou para o PicPay? Daí, junto um pouco também da tua pergunta. Eu estava tentando ser o Exer, gente. 44 anos no ano passado. Filho... Eu ia dizer filho pequeno. Não. Ele estava com 11 anos. Separada e tal. Tinha um emprego. Nhiê! Foi demitida. Assim, de um dia para o outro. Eu estava saindo de férias. No outro dia, ligaram, né? A gente estava em home office. Olha só. Te ligamos para dizer que isso não faz mais parte do quadro de funcionário. O quê? Eu ia fazer 10 anos de empresa. Ia ganhar meu quinquênio, gente. Melhor coisa que fizeram para mim. Porque eu queria estudar o Exer. Eu queria tempo e queria dinheiro para estudar. E eu não tinha nem os dois. Me forneceram os dois. E ainda me livrei daquele monte de gente. Massa. Comecei a estudar o Exer, assim, ó. Devorando tudo. Daí, com o quê? Eu queria ser o writer. Sonho de princesa. O que eu me deparei? Imagens sem audiodescrição. Foi o meu grande empecilho. Primeiro grande empecilho. Imagens não descritas. Tu não comunica o que está na imagem. A pessoa não vai aprender. Porque ainda tem o conceito de usar texto em imagem. Não façam isso. Não usem texto em imagem, por favor. Depois disso, eu comecei a perceber que o Exers são aficionados por Figma e Miro. Ambas ferramentas não acessíveis. Então, a gente já teve dois problemas. A falta da boa prática de descrever imagem. E a falta de desenvolvimento de ferramentas. Porque a culpa não é minha que eu não consigo usar o Figma. A culpa é do Figma que não pessoa também. E pessoas cegas no desenvolvimento do seu produto. Daí, eu falei, não vai dar. Assim, foram três, quatro meses estudando, gastando meus dinheiros, pagando altos boletos com a minha rescisão, para eu perceber que eu não ia conseguir trabalhar com aquilo. Daí, em vez de eu xingar no Twitter, e eu xinguei no Twitter. Bastante. Eu falei, não, pera. Por que que eu não consigo? Cinco porquês do Ex, assim. Eu dei aquele passinho para o lado e comecei a tentar entender o que que faltou aqui. Daí que eu fui saber que o nome certo é audiodescrição. Não é para cego ler. Imagem que fala. Imagem não fala. Quem fala são pessoas sintetizadoras de voz. Não é mesmo? Fui entender que eu não sabia que aquilo era um botão, porque lá na linha de código não falaram para a tecnologia assistiva que era botão. Fui entendendo várias coisas. Daí que eu fui conhecer a WCAG. Entendi que tinham diretrizes. E que a gente não precisa saber se a diretriz é A, duplo A ou triplo A, porque a própria WCAG não é acessível. Seja na linguagem e seja na sua aplicação. Então, a WCAG, a grande diretriz de conteúdo de acessibilidade, ela trata de coisas objetivas. Tem contraste, não tem contraste. A fonte está boa, a fonte não está boa. É isso ou é aquilo. Mas é a parte subjetiva. Como é que a pessoa autista estuda? Se o troço está todo mal escrito e vai trazendo cores que pode trazer sensibilidade. Como é que uma pessoa com TDAH estuda? Se fica passando aqueles efeitos paralaxe muito louco. É tudo isso que a gente tem que pensar. E a gente só pensa conhecendo pessoas. Pode ser entrevista com o usuário o tempo todo ou trazer pessoas para o time. Então, é um processo, é um círculo virtuoso, né? Que a gente desinvibir... Ah, meu Deus. Não vou conseguir falar essa palavra. A gente quebra o círculo da invisibilidade. Vou conseguir. Traz as pessoas para o mercado de trabalho. Traz esses usuários que antes eram excluídos. Traz ele para o rolê. Vamos conversar. Como é que tu precisa que seja esse aplicativo aqui? Assim, a gente faz essa roda girar. Nossa. Perfeito. Perfeito. E você, Diego? Então, no meu caso, a minha entrada na área foi uma coisa muito estranha. Foi uma coisa que... Uma coisa até que eu estava discutindo esses dias num grupo de amigos. Nós, pessoas cegas, nós temos alguns diferentes nivelamentos de interação com a tecnologia assistiva. E aí, alguns de nós temos uma certa arrogância de achar que, se a gente consegue usar, aquilo está acessível. Aquilo é bom e, às vezes, não é bom. Não é bom porque, se eu consigo, eu tenho que pensar que outras pessoas não conseguem. E era essa a minha discussão no grupo com uns amigos. Porque a discussão era eu dizendo que o aplicativo que a gente usa para ver estatística de futebol, de times, jogadores, enfim. Gente que gosta de um futebol mais aprofundado. Não era bom. E eles dizendo que era maravilhoso porque eles conseguiam fazer tudo. Eu falei, então, mas não é assim. Isso, o que me trouxe para essa reflexão? Em 2019, eu dava aula de informática e eu recebi um convite do Manuel Falcão, que é diretor de comunicação do Grupo Globo, meu amigo querido, para fazer parte, olha, vem, cara, eu te acho um cara fantástico, eu quero que você faça parte do meu time. E eu quero saber o que eu posso, o que é acessível, o que não é. E aí, eu fui lá para Globo, para fazer o mapeamento de alguns produtos. E eu sabia dizer o seguinte, olha, nas redes sociais não está acessível porque a imagem não tem descrição. Mas, por exemplo, quando era, como a Ana citou aqui, quando era uma ausência de botão, eu não sabia dizer o seguinte, olha, não é um botão porque a gente não teve o tagueamento lá no código, não rola um tagueamento botão, não tem, não está declarada a label, quer dizer, eu não sabia disso. E aí, acabou, por bem, por muito bem, que o Manuel não conseguiu me manter por muito tempo nesse time. Não foi nem por um problema comigo, exatamente. Foi um problema de que não havia uma área para me encaixar. E aí ele falou, cara, vou te manter aqui parado? E que bom que ele fez isso. Porque aquilo despertou em mim um desejo de entender o que era aquilo. E eu falava, mas quem fala sobre isso? Como é que funciona isso? Até que eu recebi o convite para fazer um curso de acessibilidade. Meus primeiros professores de acessibilidade foram Flávio Correia, que trabalha com a Ana, e o Maurício Pereira, que hoje também trabalha em uma grande instituição financeira. E esses caras foram me dando o caminho, um caminho bem inicial da coisa, e aí depois a gente corre atrás. A gente é inserido, a gente é solto no mundo, sabendo andar. Agora, qual é o destino que a gente vai tomar e a responsabilidade da gente? E aí eu fui atrás, fui trabalhar numa consultoria, fui fazer um curso e trabalhei numa consultoria, até abril desse ano, mais ou menos. E uma grande consultoria, que me deu a oportunidade de alavancar minha carreira, no sentido de que alguns desafios foram se impondo na minha frente. Por exemplo, trabalhar na área de cartões de um grande banco, e aí fazer acessibilidade para cartão de crédito. Trabalhar num projeto de programa de pontos, que era sem acessibilidade nenhuma. Peguei ele completamente inacessível. Hoje essa coisa funciona e funciona muito bem. Eu saí de lá com a sensação máxima de dever cumprido. A coisa funciona. Hoje ele não era nem acessável. Hoje ele é bem, bem acessável. Eu não posso dizer que ele é acessível, porque é muito difícil você poder dizer assim, olha, isso aqui é acessível. Até alguém com alguma dificuldade aparecer e vai te mostrar que ainda tem algum ponto a ser melhorado. Então, muito cuidado quando se diz, olha, isso aqui é acessível, porque pode não ser, e bem provável que não seja mesmo. Essa não é a busca, não deve ser a busca, na minha opinião, de nenhum time de acessibilidade. Eu quero fazer isso acessível. Esses dias me chamaram para uma conversa, para uma análise de oportunidade, e o gestor falou assim, eu quero que o meu produto seja completamente acessível em tanto, tanto tempo. Falei, desculpa, eu não sou essa pessoa. Porque não é para isso que a gente está aqui. Não é esse o nosso propósito. Porque a acessibilidade vai apresentar algum problema em algum momento, porque as pessoas são diferentes. E é como a Ana fala, nós fazemos acessibilidade para pessoas, como você mesmo falou, Mari. A galera que mexe com o código, nós que somos da área de acessibilidade, nós somos mais da área de qualidade e tudo mais. Mas a galera que está no código, também você programa para pessoas. Quando você faz um produto, você precisa que esse produto, que um idoso consiga. Eu não sei se vocês viram agora, os idosos estão enfrentando dificuldades muito grandes para usar os aplicativos de streaming. E é legal, eu vejo isso, porque às vezes a minha sogra, que é uma mulher que enxerga, me chama o tempo todo na casa dela porque ela não está conseguindo usar a TV, porque ela não está conseguindo usar um aplicativo tal. E aí eu vou lá para resolver. Ela me chama às vezes para pagar boleto. Eu estou falando de uma mulher com nível superior, com carreira pública, quer dizer, que não é uma pessoa sem instrução. Agora, imagine uma pessoa sem instrução, idosa, ou seja, você pode ter uma dificuldade visual, até cognitiva, que não... Quer dizer, então nós falamos e programamos e qualificamos todos os nossos produtos para as pessoas. A partir do momento que a gente consegue entender isso, de uma maneira mais ampla, o caminho para a acessibilidade é parcialmente pavimentado. E aí, em outro momento ali, a gente vai, tanto a Ana quanto eu, certamente a gente vai conversar com vocês também sobre caminhos que você pode procurar para tentar ser um programador mais acessível, voltado para a acessibilidade, porque isso também faz parte. A gente tem caminhos, a gente tem material, e isso é uma questão muito importante. Nós temos material e esses materiais precisam ser estudados pela comunidade, porque a gente tem muita gente que pode consumir e não está consumindo, porque os conteúdos... E aí eu falo conteúdo porque está desde a área da comunicação, ou seja, a maneira com que aquele produto se comunica com o público, até mesmo a parte operacional desse produto, que é quando eu sento na frente do meu computador, eu pego o meu smartphone e tento fazer uma compra e não consigo. Saca? Não, é isso. É por isso que a gente precisa, então, de mais pessoas diversas fazendo a tecnologia, porque a gente precisa fazer tecnologia para todos. Eu acho que vocês, nossa, arrasaram. E aí, na verdade, eu quero super puxar esse gancho, porque isso que vocês falaram fez todo o sentido, que é, acho que, muito da jornada de vocês, disso que vocês contaram, da história, né? E também da expertise de vocês, do porquê que a gente precisa ter pessoas diversas, todas as pessoas, né? Fazendo tecnologia para que a gente consiga fazer tecnologia para todas as pessoas. Então, todo mundo pensando, bem o que a Ana falou, tipo, poxa, se não tem ninguém com baixa visão, com deficiência visual dentro do time do Sigma, do Figma, elas não vão conseguir fazer um aplicativo que seja, que abarque todo mundo. porque ninguém está pensando nessas coisas em específico, né? Porque a gente fica tão preso dentro da nossa própria jornada, né? Dentro da nossa própria história, que a gente, é por isso que é tão importante a gente ter esses times que são mais diversos, porque a gente traz uma outra, como que eu posso falar? Uma outra criatividade. Você está trazendo diferentes jornadas para dentro daquele produto, né? Então, além de todas as entrevistas que a gente tem que fazer com diversos tipos de usuários, né? De clientes, daquele certo tipo de produto, ter pessoas ali dentro que têm essas jornadas diferentes, que estão trazendo diferentes experiências dentro da sua mochilinha, né? Vão conseguir, com certeza, construir um quebra-cabeça, né? Muito mais rico. Construir uma... Opa, desculpa. Construir uma... Um aplicativo, uma ferramenta, né? Que seja muito mais rica, que seja muito mais inclusiva. E aí, queria super puxar esse gancho, porque a gente está... Para a gente poder falar de grupos minorizados em geral. Então, a gente estava falando muito dessa perspectiva do como que é importante também para as pessoas, né? Essa tecnologia. Então, a tecnologia como alavanca de carreira, né? Poxa, hoje, tecnologia é uma carreira muito quente, né? Tem uma... Como eu posso falar? Mas uma necessidade muito grande de pessoas de tecnologia, uma necessidade muito grande de pessoas com expertise, né? De programação para que a gente consiga construir o futuro, né? Voltando lá no futuro sendo escrito em linhas de código. E aí, o que eu queria saber de vocês é essa importância que a gente falou um pouco mais dessa importância social das pessoas minorizadas dentro desses times. Mas por que vocês acham que a gente ainda não tem, né? Tantas... Por que a gente ainda está falando, puxa, precisamos de inclusão, precisamos de pessoas, de grupos minorizados dentro da tecnologia? Por que ainda a gente tem esse problema? Vocês teriam um insight, assim? Deixa eu começar essa, por favor. Ah, então você começa. Vai lá. Trazendo de novo a minha experiência, eu sei que essa não é a minha melhor prática, mas enfim. Eu sou uma pessoa privilegiada. Ah, Ana, tu é cega. Sim, mano. So what? Eu nasci numa família que as pessoas podiam investir na minha educação. Eu falo inglês desde muito novinha, porque a gente tinha videocassete, eu assistia filminho e prestava atenção na legenda e no que estavam falando. Aprendi inglês sozinha e traduzindo Pink Floyd para o meu tio, assim. Obrigada, tio. Então, eu... Além de tudo, eu... Mesmo com baixa visão, eu consigo minimamente ler e hoje eu consigo ter equipamentos que leem para mim, certo? Então, a belíssima que eu estudei, comércio exterior. Eu fiz faculdade num tempo que não tinha ledor para eu fazer vestibular. Eu fui lá com a cara grudada na prova e passei na Federal do Paraná. Eu fiz curso de hotelaria, estudei inglês, como eu falei para vocês. Estudei várias coisas e consegui estudar UX. Essa não é a realidade do ser humano padrão brasileiro. A gente tem uma expressiva base de usuários, de pessoas surdas e com deficiência auditiva que usam o Android do celular J1. Tem gente aqui que nem sabe o que é. É um celular de tela pequena. Como é que vai conseguir estudar, por exemplo, UX, que depende de telas bonitas e se é aquilo ou imensas linhas de código, né, Mari? Uma telinha pequenininha porque hoje em dia todo mundo projeta pensando no iPhone 11, no Galaxy S, blá, 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 folding, não sei mais o quê. É porque não pensam nessas pessoas. Então, assim, junta a gente ser brasileiro, o que já é uma luta diária, a gente não tem incentivo à educação, junta o fato de ter pouca diversidade nas famílias, aí não te ensinam na escola, aí no trabalho, tu não trabalha ninguém. Quando eu digo diverso, tá, gente? Eu tô falando de tudo que é não padrão. Tô falando de pessoas pretas, tô falando de professora mulher, eu tô falando de pessoas trans, tô falando de pessoas surdas, pessoas, tá? Não tô falando de homem branco hétero do Sudeste, tô falando de todas as outras pessoas e não me entendam como preconceituosa, tá? Por favorzinho. Eu só tenho preconceito com gente preconceituosa, deixa eu fazer esse parêntese. Enfim, a gente não tem na nossa educação esse conceito de todas as pessoas. A gente não trabalha com esse conceito, a gente faz curso de tudo que vocês imaginarem, quando a gente tá procurando curso online mesmo, em algum lugar tá escrito, as imagens são descritas, contém legenda, contém transcrição dos vídeos, não tem. Aí vocês já conseguiram pensar como é que as pessoas, todas as outras, fazem curso? Em geral, não fazem, porque ou não tem dinheiro ou não consegue fazer. E daí, como é que a gente traz diversidade pro mercado de trabalho? Investindo nas pessoas. E daí, tem que catar de pouquinho em pouquinho, fazer programas de treinamento, programa de aperfeiçoamento, chamar essas pessoas pro rolê do aprendizado, sendo que essa pessoa vai trabalhar o dia inteiro, fazer dupla jornada, cuidar de filho, cuidar de pais e tios, enfim, cuidar de pessoas idosas, ser cuidador de alguém, não é só criança. E depois, com o tempinho que sobra com a internet ruim, com o J1, vai estudar. A gente tem que ajudar as pessoas a estudar. E daí, no Brasil, a gente também não tem a cultura de serviço voluntário. Vai juntando todo um fator Brasil, que não é só o de taxa de juros, é o de aprendizado também, que dificulta ainda mais que, por exemplo, o PicPay consiga montar um time de acessibilidade, como o Diego disse, eu trabalho com o Flávio, ele é um ser de luz, eu trabalho com dois seres de luz, Flávio Correia e Sandiara Pérez, pessoas, eu não tenho nem como dizer o que é o meu aprendizado diário, cada dia eu sou uma pessoa melhor, mas eu, de novo, digo que eu sou uma pessoa privilegiada, de ter tido uma família que me bancou, ter conseguido estudar, ter vontade de estudar, porque não adianta nada dar o prato cheio se a gente não quer comer, ter conseguido entrar numa baita empresa legal, eu ia falar um palavrão, e trabalhar com pessoas maravilhosas, gente, eu sou basicamente um unicórnio, eu tô aqui me sentindo nesse momento, entendeu? Mas eu, Ana, tenho que entender que eu não sou o padrão e eu preciso trabalhar diariamente pra que a gente troque essa engrenagem de lugar, que nem que a gente quebre essa engrenagem na bengalada, né, Diego? Pra gente conseguir fazer esse jogo virar de fato. Nossa, sensacional. E você, Diego? Justo, muito justo. Assim, o lance do, das, das, das minorias, todas, todos, todos os setores da sociedade, é, historicamente, precisar, gente, vamos lá, vocês devem estar perguntando junto, mas esse cara fala história o tempo todo. Eu fiz história na Universidade Federal Fluminense, né, então, eu sempre vou achar alguma coisa na história pra justificar alguma coisa, né, e aí, além de, hoje eu ainda sou um consultor de acessibilidade da universidade, eu tenho esse cargo há três anos, há três anos, não, é, há três anos, dois anos, não, dois anos, dois anos e alguma coisa, já me perdi nas datas, eu sou péssimo em datas. E, eu mantenho esse cargo com muito, às vezes, eu moro em São Paulo agora, mas eu vou ao Rio, pelo menos, uma vez por mês pra, pra, pra reunião de gestão, pra ver como é que tá a Secretaria de Acessibilidade, que é chefiada pela minha querida Ana Cavalieri, e a gente vai pra discutir melhores práticas de acessibilidade nos cursos, pra ver que aluno que tá tendo muita dificuldade, porque, assim como a Ana teve privilégios, eu tive mais ainda, eu sou preto, filho de preto, e eu consegui estudar, passar, assim, tranquilamente pra uma universidade pública, eu consegui viajar, eu consegui, eu só não estudei idioma porque eu não quis, na época eu não quis, meu pai queria que eu fizesse curso de inglês, queria que eu fosse fazer intercâmbio fora do país, e eu não quis. Hoje eu me arrependo, tô aí na busca pra aprender inglês, não deixar os trancos e barrancos, que na época que eu tive a oportunidade, eu deixei passar. Então, assim, algumas coisas são também frutos das nossas escolhas, né? E aí, qualquer que seja, ao longo da nossa caminhada, da caminhada humana, as escolhas que a gente faça, elas têm um preço. Por exemplo, a gente teve a abolição da escravidão, mas a gente pegou e aí eu posso, a gente pegou a pretalhada que tava livre e chegou e falou assim, olha, agora vocês são livres, mas nós vamos dar cursos pra vocês terem os mesmos acessos que os brancos, a gente realmente vai abolir a escravidão e vocês são iguais. Claro que não. então, nós criamos, nós criamos, sempre fizemos ao longo da história, a criação de mecanismos que separam as pessoas, seja por cor da pele, seja por classe social, e isso também, claro que vai resultar em produtos. Vejam vocês, a televisão que a gente assiste até outro dia era uma televisão feita pra gente branca, pra família, a família hétero, né, e de classe alta. O que que nós tínhamos como projetada como a família ideal na televisão, no horário nobre? A família, os conceitos de família construídos pelo Manuel Carlos. Nossa, eu ia falar isso, a Helena de Manuel Carlos, né, era bem, era bem esse modelo, né? Exatamente. O que que entendeu-se ao longo desse caminho? Os movimentos foram sendo criados, as pessoas foram, e aí começaram a dar lugar pra outras, outros tipos de família. Foi no amor, desculpa, não foi, foi na necessidade de falar a língua de outras pessoas que estavam deixando. A mulher negra, por exemplo, a mulher que optasse pelo cabelo, pelos cabelos cacheados ou cabelos black, essa mulher, ela tinha produtos próprios pro cabelo dela? Ela tinha uma coisa chamada ENE, que era feito na marra, a ENE, a Marci Ré, sei lá, quais produtos, e ela tinha que fazer o quê? Se submeter ao conceito branco de cabelo. e essas mulheres, essas pessoas foram dizendo não, eu quero ter o cabelo, eu preciso de produtos pra esse cabelo. E você, ao longo do tempo, por causa das lutas e das falas das pessoas, você foi avançando na tentativa de ter os minorizados terem acesso a determinados ambientes e aí o que que se percebeu ao longo do tempo? Além da luta de nós, pessoas pretas, cegas, pessoas com deficiência, alguém, algumas pessoas começaram a entender o seguinte, olha, essas pessoas têm potencial financeiro pra fazer a roda da economia girar mais forte do que ela já gira. Vamos pensar nessa galera, mas pra gente pensar nessa galera, a gente precisa ter essa galera com a gente, porque como que eu vou fazer um produto que é especial, voltado, de repente, pra cabelos de pessoas que geralmente têm a pele preta? Se eu não tenho a pele preta, eu vou errar, certamente vou errar. Vou chamar essa galera. É a mesma coisa quando você vê uma pessoa com deficiência em posição de protagonismo como a minha, como a da Ana, né? Nós estamos aqui nesse lugar primeiro, porque nós somos profissionais que temos alguma possibilidade contributiva. Segundo, porque dentro dos privilégios que nós tivemos, nós não só, não sentamos nesse privilégio, nós fizemos desse privilégio um impulso pra gente chegar onde a gente queria. Olha, já que a gente tem esse caminho, já que esse caminho tá pavimentado pra gente, vamos atrás. Isso não tá dizendo em nenhum momento, e o que é claro, tem que ficar muito claro pra todo mundo que tá ouvindo a gente e vendo também, que nós não estamos dizendo que o nosso caminho foi mais fácil, ele foi talvez menos difícil, porque nós enfrentamos obstáculos o tempo todo, e a tecnologia pra gente torna a nossa vida possível o tempo todo, como a Ana fez o balanço lá atrás, falando que ela usa a caixinha redonda, que eu também não posso falar o nome, senão já viu, né? E usando a caixinha redonda, pra fazer coisas pra gente. Eu usei o computador pra me guiar como ferramenta de estudo no ensino fundamental e no ensino médio, na graduação. Sem ele não dá, não daria. Por exemplo, nós lemos o braile. O braile é um negócio muito extenso, muito extenso. Então, por exemplo, se eu tinha um texto de cinquenta páginas em braile, essas cinquenta páginas poderiam se transformar em até trezentos, em tinta, cinquenta páginas em tinta, perdão, essas páginas poderiam se transformar em quase trezentas páginas em braile, dependendo do conteúdo que ali tiver, né? Dependendo da fonte que for usada, enfim. quando ela vai transformar para o braile, ela vira trezentas páginas. Pode virar trezentas páginas. Isso não é fácil, além de ser muito caro, porque você gasta muito papel, você também, e papel de braile é caro, né? Você também tem o fato de isso não ser possível sob o ponto de vista do ponto de vista físico. Você não consegue transportar isso tudo. Então, o que acontece? O computador me ajudou a ter esse conteúdo na mão o tempo todo, né? Então, eu tinha, por exemplo, no início dos meus estudos, eu tinha meu pai estudando, meu pai era uma pessoa que ainda estudava, e ficava gravando material para mim, ou me ajudando a fazer trabalho de escola, até às vezes as duas da manhã, uma hora da manhã, sendo que meu pai é um profissional, meu pai é militar, da Marinha. todo mundo sabe que o expediente na Marinha começa às sete da manhã. Imagina, a pessoa ficou acordada com o filho até uma e meia da manhã, duas, para poder ir trabalhar sete da manhã, ainda estudando. Meu pai estava na... Quando você, dependendo da patente que você tem, você precisa fazer formação. Meu pai estava fazendo formação na época, porque ele estava mudando de patente. do mesmo jeito que a Ana disse que ela não chegou aqui sozinha, eu estou dizendo para vocês, a estrutura que a gente tem em volta, se minha mãe não acordasse quatro horas da manhã para me levar para a escola, eu não chegaria aqui, eu não cheguei aqui sozinho. Do mesmo jeito que eu não cheguei, não ocupo as posições de protagonismo que eu ocupo hoje, somente por mérito meu. E tem, sim, muito mérito meu na história, mas tem outras pessoas que me ajudaram nesse caminho. Seja um amigo meu que instalou pela primeira vez um programa de leitura de tela no meu celular, era da Nokia na época e isso em, sei lá, em dois mil e quanto, em 2009, não me lembro exatamente, em 2010 ali, que procurou saber como fazer para instalar e daí um amigo meu que não tinha nada a ver com o cego, nunca me... Eu sou a única pessoa cega na vida dele e então todo mundo me ajudou a chegar até aqui, mas essa não é a realidade da maioria dos brasileiros e brasileiras que estão aqui. A gente tem uma realidade completamente diferente. Eu tinha, eu estudei com pessoas que falavam assim, olha, eu preciso ficar aqui na escola até a hora da janta. fazia todas as atividades até a janta, porque se não jantasse na escola, não tinha o que comer dentro de casa. Uma parte da minha vida, eu fui, eu toquei muitos anos em banda marcial, banda de competição, daquelas bandas marciais bem estilo sinfônico mesmo, tocava trombone e tocava bombardinho. E depois eu fui regente de uma banda marcial por um tempo. E uma vez um aluno chegou pra mim e falou assim, maestro, hoje essa daqui vão ser as minhas duas únicas refeições, o café da manhã que a gente dava e o almoço que a gente dava. Um já chegou pra mim e falou, olha, eu nunca comi um estrogonofe, primeira vez que eu estou comendo um estrogonofe na vida, e era o almoço do projeto, era um estrogonofe, estrogonofe simples desse que a gente come em casa. Aquilo batia em mim de uma maneira que eu sabia que era diferente, que era uma, que era, que era uma, que eu estava vivendo um momento diferente. E eu sempre gostei de fazer coisas pras pessoas, coisas assim, eu não sou, eu não sou uma pessoa assim, de muito contato físico, mas eu gosto de fazer coisas pras pessoas no sentido de eu conseguir ajudar as pessoas. Então, toda vez que eu estava com a banda, que os meninos estavam comigo, eu sabia que eles estavam dentro de uma quadra, que a gente morava numa região que o limite entre a favela e o asfalto era muito pequeno, era coisa de você virou uma rua e é a favela, na outra é asfalto. Então, eu sabia que quando eles estavam comigo, eles estavam brincando, se divertindo, jogando bola no intervalo dos ensaios e eu sabia que aquilo ali era muito importante para eles. Assim como eu sei que hoje o trabalho que eu faço, que a Ana faz, também é muito importante para as pessoas no que diz respeito a todo momento que uma pessoa com deficiência consegue acessar, fazer uma transação bancária, consegue, sei lá, resgatar um produto porque ela acumulou pontos no cartão de crédito. A gente sabe que a gente contribuiu para isso. Isso é gratificante demais, porque há uma grande diferença entre você saber usar um aplicativo e você, de repente, construir esse aplicativo de maneira acessível. Há uma grande diferença nisso. Então, a gente sabe o privilégio que a gente tem e a gente busca nesse privilégio a gente busca, com esse privilégio a gente busca melhorar a vida das pessoas. Acho que é mais ou menos isso. Falo muito, né, gente? Não, pelo amor de Deus, eu estou maravilhada aqui. Estou, assim, com cara de maravilhada porque foi, porra, poxa, uma aula, né? Tipo, um negócio é muito... A gente entender o tamanho do nosso privilégio e a gente entender que os problemas são estruturais, então não ficar bem o que a Ana falou, né? Não ficar refletindo a verdade só pela nossa jornada é uma das coisas mais poderosas que existem. Porque é nesse momento que a gente consegue entender o nosso espaço, o nosso papel na construção de um mundo que é mais inclusivo, na construção de, não só de tecnologias, mas de espaços mais seguros para as pessoas, né? Que é isso que você contou dos meninos da banda marcial, é isso, tipo, poxa, é o nosso papel como potencializador desses espaços seguros, né? Disso que faz sentido. Então, assim, eu queria só dizer muito obrigado para vocês, de verdade, porque além de ser muito gostoso de estar conversando sobre isso, de estar falando para as pessoas, né? Tipo, tendo mais gente ouvindo sobre esses pontos, né? Porque a gente acha que são insights fáceis de ter, né? Mas, na verdade, não. Às vezes demora muito tempo para a gente entender, espera, não é todo mundo igual a mim? Espera, nem todo mundo tem a jornal, mas se eu fiz, todo mundo consegue? E, poxa, quando você vai olhar as diferentes realidades, quando você vai olhar os diferentes estágios que as pessoas estão e os desafios que elas têm que encarar todos os dias, você começa a entender, poxa, não tem nada a ver, eu sou uma pessoa, entendeu? Tipo, eu não posso ser uma verdade absoluta, a minha história não pode ser uma verdade absoluta, como que eu faço para a minha história melhorar a história de outras pessoas, alavancar a história de outras pessoas. Então, isso é muito poderoso, é tipo, vocês são muito potência, gente. Então, eu acho, achei muito legal. E aí, infelizmente, o nosso papo está chegando no final, a gente está chegando nos últimos minutos. E eu gostei muito, eu não tinha essa pergunta aqui no meu roteiro, mas eu vou rodar ela do Diego, que foi uma hora que o Diego falou assim, e não sei como eu não pensei nisso, porque vocês dois têm muita expertise em como que a gente faz para deixar a tecnologia mais acessível. Então, eu queria terminar o painel com essa pergunta e até se vocês pudessem responder isso, algumas dicas práticas de como pessoas que estão envolvidas na tecnologia, principalmente, pessoas desenvolvedoras, ou então pessoas que querem fazer essa transição e entendem a responsabilidade da pessoa desenvolvedora na construção de ferramentas que são acessíveis a todos, que tentam ao máximo serem acessíveis a todo mundo. Eu queria saber que dicas que vocês dariam para essas pessoas, para que elas melhorassem o seu trabalho, e que mensagem final que vocês querem deixar também. Então, posso começar com o Diego agora? O que você acha, Diego? Conta um pouquinho dessas suas dicas e a sua mensagem final para o pessoal. Beleza. Olha, eu acho que em todos os processos que vocês que estão, que nós que estamos na área de tecnologia, em todos os processos pedagógicos que nós tivemos, ninguém comentou com vocês vocês nunca ouviram falar na palavra acessibilidade. Tá, é normal. O professor, quando vai dar aula, geralmente, quando eu entro na sala de aula pela primeira vez, como aluno, o professor fala assim, nossa, mas como vai ser? Aí eu digo, no meu caso, tá? Fique bem claro, no meu caso, olha, só preciso que o texto que você vai me dar esteja em PDF acessível, assim, assim, assim e tal. nossa, mas é assim, só isso? Só isso. Pra fazer a prova, pra fazer a prova, é assim, 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 nossa, mas só isso, só isso. No meu caso, existem vários outros casos, e aí cada caso é um caso. Mas a gente tem algumas, algumas boas práticas de acessibilidade, de acessibilidade que vocês podem adotar. por exemplo, por exemplo, por exemplo, vamos falar, por exemplo, pra pessoas que usam leitores de tela, no caso. Você já percebeu, você já se perguntou, se quando você, isso eu tô falando pra galera do front-end, né? Você já se perguntou se quando você foi construir um botão pra um aplicativo, ou dentro de uma página, você já se perguntou se você declarou certinho, se você tagueou certinho aquele botão, se ele tem uma área label bacana, se ele tem rótulo, pois é. Às vezes você faz um botão bonito, um botão bacana, com uma cor bacana, mas você às vezes deixou esse botão sem um rótulo. Ele é visual, a pessoa, dependendo da pessoa, porque dependendo da dificuldade até cognitiva que ela tem, ela também não vai conseguir usar. E aí você precisa, por exemplo, ter essa noção. Como o nosso tempo é curto, a gente não vai conseguir se aprofundar muito. Isso vale também pro seu link, né? As características visuais de um botão, elas são bem claras. Assim como as características de um link também. Mas agora você precisa entender que você precisa fazer aquilo funcionar semanticamente. Aquilo precisa ser o que você programou pra ele ser. Então, botão, tá direitinho? Tá bem tagueado? Porque se você tá num time grande, ele vai passar por um teste funcional. E o funcional vai dizer, ó, não, esse botão funciona. Tá. E aí você já, de repente, se preocupou em saber se ele tem um rótulo que descreve claramente a funcionalidade desse componente que você construiu, que eu tô usando o botão, se pergunte como a sua página tá dividida quando você vai fazer, por exemplo, os títulos, né? Os cabeçalhos da sua tela. Isso aí vale tanto pra galera de UX quanto pra galera de programação, né? Poxa, procura conhecer o que é a hierarquia de cabeçalhos. Pra que que elas servem? Acreditem, não tá lá de enfeite. Não é só pra deixar a página bonita. Ela norteia a navegação de pessoas que usam o leitor de tela e até mesmo de pessoas que não usam. Ela vai deixar exatamente claro o sentido de navegação daquele site, daquele aplicativo, daquele produto que você tá querendo. Então, são perguntas bem simples, são introdutórias. Outra uma coisa que eu sugiro, pede pro seu time contratar de repente um treinamento de acessibilidade. Tem grandes profissionais no mercado que dão esse treinamento que vão ajudar certamente tanto na sua carreira como UX, como desenvolvedor, como PO e vão, claro, também ajudar na construção, na prototipação de produtos mais acessíveis. Esses são conselhos bem introdutórios que eu dou. Primeira coisa também de você entender que acessibilidade, a gente está falando de tornar possível, porque assim, acessibilidade é tornar possível que o maior número de pessoas consigam interagir com aquilo que você está prototipando, com aquilo que está indo para a esteira de desenvolvimento, com aquilo que está chegando em produção. quanto mais pessoas puderem usar, mais impacto positivo, espero eu, no produto que você esteja criando, você vai causar na vida das pessoas. Quanto mais impacto positivo você causa, esse impacto volta para a sua carreira. Então, quer dizer, o que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando fazer um paralelo entre carreira e programação que está ali, assim, de mãos juntas. Em algum momento eles vão se juntar, porque quanto mais sucesso um aplicativo faz, o seu time consegue fazer com um aplicativo, com um produto, a sua carreira alavanca dentro do seu time. Você vai deixar de ser júnior para virar pleno, para virar sênior, para virar um tech lead. Isso tudo não é só no impacto que você causa ali no seu time, também tem a ver com o impacto que aquele produto causa na sociedade. E a acessibilidade também está nesse viés. Porque, pensa, quando o seu produto não está acessível, a probabilidade dele ser consumido é sempre menor. E aí, assim, esse é um conselho introdutório. Vocês podem, ó, dar uma pesquisada, por exemplo, na WCAG, tá? Que é uma diretriz muito importante de acessibilidade. Estudem a WCAG. na W3C também. Você pode dar uma olhada também no conteúdo que tem na W3School. Você pode dar uma olhada também na biblioteca que a Mozilla tem. Tudo isso para a galera de programação. Tem a biblioteca do Google, pessoal que desenvolve para iOS. A Apple tem uma biblioteca maravilhosa também de acessibilidade. Então, tem muito material. e aí, eu tenho certeza que o pessoal do evento vai disponibilizar para vocês os nossos contatos. Entra em contato com a gente que a gente vai dando maiores dicas aí porque fica muito, o tempo é muito curto para a gente ir falando de tudo assim com vocês. Mas, inicialmente, eu daria essas dicas. Muito bom. Muito bom, Diego. Obrigada, viu? Muito obrigada. E você, Ana? Quais são as suas dicas e a sua mensagem final? Eu vou dar uma dica e uma reflexão porque eu sou essa pessoa que gosta de fazer as pessoas pensarem. A dica, a gente falou muito, vamos voltar para o começo, linha de código e acessibilidade. Quer entender esse link? Todo mundo está com o celular na mão ou pertinho ou quem não tem mão está com o celular perto. Todo mundo tem seu celularzinho, não mente para a Tia Ana. Isso quer dizer que todo mundo tem a capacidade de ativar o leitor de tela porque não precisa fazer download, não precisa fazer nada. É só ir lá nas configurações, seja iOS ou Android, configurações. Acessibilidade é a primeira coisa. No iOS é o voiceover, no Android é o talkback. É só ligar. Ele já vem até em português. Para quem fala português é excelente, senão troca o idioma. E daí vocês vão entender isso que o Diego falou. O botão, a gente tem que ouvir que é um botão. Título, a gente vai ouvir o link, a gente vai ouvir que é link. aprendam e no mesmo lugar que liga, também desliga. Importante saber porque não adianta reiniciar que ele volta com o leitor de tela ativado. Se funcionar bem com o leitor de tela, vai funcionar bem com linha braille, aquilo que o Diego comentou, algumas pessoas cegas usam o braille como forma de contato com o conteúdo. Vai funcionar muito bem com o nosso querido Hugo, o avatar da rede talk. Vai ser massa para pessoas que dependem de libras para se comunicar. E assim sucessivamente, tecnologias assistivas se alimentam de código. A forma mais intuitiva para pessoas sem a maior parte das deficiências, a melhor forma de testar isso é ativando o leitor de tela mesmo. É mó tranquilo. E a reflexão, junto um pouco com uma coisa que o Diego também falou, que é o seguinte, é acessível ou não é acessível? A gente nunca vai saber. Acessibilidade não é um tema binário, é ou não é. Acessibilidade é todo um espectro. Então a pergunta que a gente se faz é para quem? Quer um exemplo? Rampa. Nossa, rampa é acessível. Cadeirantes usam, pessoas com carrinho de bebê usam, carrinho de supermercado, pessoas com a perna quebrada são os exemplos que a gente vê, né? Mari, tu aí, pensa comigo, tu tá com aquele saltão belíssimo, aí tem pra, tu tem que descer, tá? Descer. Tem uma rampa e tem uma escada. Tá de salto. Vai de rampa ou vai de escada? Eu não sei tu, eu vou na escada. Porque se eu for na rampa, eu já tô inclinada. Se eu for na rampa, pelo menos meu tornozelo eu quebro. O meu joelho de senhora também não aguenta. Então é sobre isso. Nem sempre a solução óbvia pra maioria das pessoas, nossa, a rampa é perfeita. Nem sempre, sabe? É um espectro. Tem que se perguntar pra todas as situações, aquilo é acessível? Aquilo é adequado? E daí, se não tiver, por exemplo, no time mulher, normalmente não vai pensar no sapato de salto. Quando eu vejo o rampa, eu penso, eita, ainda bem que eu não tô de salto. Eu sou a cega desaforada que usa salto 15 e eu tenho 1,70m de altura. Então é sobre isso. Pensem nas pessoas, não pensem só no produto, não pensem só no que o concorrente tá fazendo. O aplicativo do concorrente pode ser uma bela de uma porcaria. E o que acontece hoje em dia? A gente faz o download, tenta usar, não consegue, a gente apaga e passa pro próximo. É assim que funciona. Então, pensem nas pessoas. Ah, muito obrigada pelo convite. Eu tô orgulhosa de mim de estar aqui, vocês não estão entendendo. Não que deu certo. Nossa, sensacional, gente. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Muito obrigada pelo convite, o pessoal da Hand Talk. Muito obrigada pela honra de ter essa conversa aqui com a Ana e com o Diego, que foi, puxa, sensacional. Espero que esse seja só a nossa primeira conversa, eventos da programaria e esperem por convite. Só se eu ganhei essa camiseta aí, mano. Adorei. Com certeza, com certeza. Palestrantes ganham camiseta. Eba. Eu também quero essa camisa aí. Ah, com certeza, gente. Relaxa, todo mundo vai ter camiseta. Pra mim tem que ser tamanho GG. Muito bom, não? A gente encontra. e, puxa, queria muito agradecer a vocês que ficaram até agora aqui com a gente, ouvindo esse painel super legal. Obrigada pelo pessoal da Link, pelo convite, por trazer temas tão importantes, né? Trazer tecnologia como ferramenta, trazer tecnologia como construção de um futuro mais inclusivo. Então, muitíssimo obrigada. E aproveitem o restante do evento, curtam muito, porque o evento tá incrível. Então é isso. tchau, tchau. Um abraço, pessoal.